E aí galera, aqui quem fala é o Panda Desculpem, ontem por não ter vídeo, eu tive compromisso e tive que sair Então não deu pra me gravar, porque eu fiquei o dia todo fora Mas, tô gravando aqui, vou mostrar aqui pra vocês, pra avisar Mostrar pra avisar, olha só aí Que o TeraM liberou o download no TapTap e na PlayStory também Só que na PlayStory tem que fazer aquela VPN Então, eu vou deixar o link da TapTap pra vocês baixar Mas, porém, só o download está liberado Você vai baixar o jogo, vai baixar os dados Mas o servidor vai abrir só amanhã Ele vai ser aberto meio-dia do horário da China, de amanhã Foi mal galera, porque eu esqueci de botar no Não Perturbe É, vai ser liberado meio-dia do horário da China Lá pela madrugada, mas eu acho que é Você me lembrou bem, eu acho que é umas 3, 4 horas da manhã É, da madrugada, 3, 4 horas da madrugada Você me lembrou bem, é que o horário da China, ela é meio assim Eu acho que umas 7 horas já é meia-noite lá Então, eu acho que Eu acho, eu acho, deve ser isso Se eu não me engano Eu sei que 10 horas da... 10 horas? Acho que é 10 horas da manhã Aqui no Brasil, já é umas 3 da tarde lá na China Então, aí dá pra vocês terem uma ideia de quanto é o fuso horário O tanto de horário que é Então, vai ser lá pela madrugada Beleza? É, que vai tá... Vai liberar pra jogar Mas aí, não sei Não sei quem vai querer virar, né Em meio de semana pra jogar O jogo de madrugada Vai ser um dos primeiros Mas eu sei que quando eu chegar em casa da escola Eu vou gravar pra vocês Caso não trave muito Eu vou gravar pra vocês Pra mostrar como é que tá o jogo Se ele tá maneiro, se ele vai tá rodando em alguns jogos Ou em alguns celulares, né Porque se não rodar muito bem no meu Eu não vou gravar Eu vou fazer mais um vídeo falando Ah, galera, tá... O jogo tá assim, tá assim, tá assim Falando das primeiras impressões No meu ponto de vista, beleza, galera? Então é isso aí Essa foi a notícia Eu tô baixando aqui Ele tá 1.99 GB 2 GB assim Mais com a PK Então os dados dele tá aí Arredonda pra 2 GB, tá? Só tira 1 MB 1 MB, né? É... não 100 MB 10... 10 MB? Ah, não sei Tanto faz Tira aí só um pouquinho de MB Mas com o APK dele Fica 2 GB e pouco 2 GB e 5 Por aí Beleza? Então é isso aí Essa foi a notícia Que eu queria falar pra vocês Por enquanto eu tô baixando Mas infelizmente Só pra jogar Só amanhã Se gostaram Deixa o like Se inscreva no canal Se você for novo E ativa o sininho Para você receber Os vídeos Novos que saírem Falou E até a próxima Tchau 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 Tchau